Então, primeiro ponto, ele quer uma casa que o? Segundo, ele quer alguém que esteja no lugar? Errado, querido. Lugar errado. Pastor, o que é lugar errado? Lugar errado é aquele lugar que você não quer que os outros te vejam. Eu já sei que quando eu estou assim, eu já sei que eu estou afim de fazer alguma coisa errada. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu, uma vez eu estava no hotel, você já deve ter ouvido diversas vezes, e eu estava, perdi o sono, mas não sabia que quem é que estava lá no meu quarto. Fala aí, o viajante. De repente, perdi o sono, fui ver televisão, estou mudando os canais, quando, de repente, passei por um canal daquele. Sei nem porque aquilo estava lá. Aquele canal educativo. Aí passei assim, passei, gente. E a minha, o viajante falou assim, volta. Eu não, sou pastor. Caraca, estou afimzão de voltar. Ah, o que é isso? Nossa. E aquela voz falou, volta, volta, Cláudio. Volta para você ver, rapidinho. Eu falei, não. Não, volto. Não volto. Não quero, quero sim, estou mentindo. Eu não posso, mas eu quero. Nossa. Eu vou lá rapidinho. Não, eu não posso ir. E aquela luta, o viajante, é que dá um calor em nós. Pupila dilata, coração acelera. Volta, Cláudio, para você ver. Eu falei, eu sei o que eles estão fazendo. Eu quase não faço, mas sei. E, de repente, eu peguei o controle, desliguei a televisão, e aquela voz foi falando, volta, 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 volta. Dormi, acordei no dia seguinte. Graças a Deus. O viajante já tinha ido embora. Deve ter ido para a sua casa. Saiu de lá de onde eu estava. Glória a Deus. Você está rindo de mim? Não quero brincar dela. Todo dia o viajante está tentando entrar. O que ele busca? Alguém que esteja no lugar e está disposto a dar para ele os seus desejos. Porque é isso que o viajante quer. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz. Dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz. Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. Amém. Amém. Amém.